Saudações pessoal, se você não é inscrito no canal se inscreve, não deixe de assistir os outros vídeos sobre programação, desde o início até o momento. No vídeo de hoje nós vamos resolver a equação de segundo grau usando FOR, que seria um laço de repetição para preenchimento do vetor. Então no vídeo passado nós vimos a ideia de vetor e preenchemos aqui o vetor com os valores digitados pelo usuário e vimos também a ideia de posicionamento de vetor. Neste vídeo eu vou colocar aqui novamente só o preenchimento, a parte do cálculo que eu removi para não ficar muito poluído o código. Ok? E vamos ver como isso aqui funciona. Então vamos rodar aqui só para ver o funcionamento dele. Então é relembrar. Então coeficiente A, 1, 5 e 6. Então estes prints me mostram a coordenada, vamos dizer, o elemento que está aqui na posição 1, o índice 0 desse vetor. Foi digitado 1, depois aqui a posição 2 com índice 1 e a posição 3 com índice 2. Os elementos que nós digitamos, 1, 5 e 6, estão aqui. Eu colocarei aqui antes um print só o vetor, meu vetor completo, para nós vermos como que isso fica. Para exemplificar agora melhor o porquê do for. Então, novamente rodando, 1, 5 e 6. Então olha só, 1, 5 e 6 foi digitado, valores dos coeficientes A, B e C. E este é o meu vetor, 1, 5 e 6. Este 1 está na posição 1. Só que em Python, essas posições aqui, elas começam no número 0. Então o índice 0 é este 1, o índice 1 vai me dar este elemento 5 e o índice 2 vai me dar este elemento 6, que foi digitado e armazenado. Bom, como isso daqui é repetitivo, estou fazendo a mesma estrutura para armazenar informações no mesmo vetor, mas em posições diferentes. Então, em vez de eu fazer um negócio desse tipo, o que eu faço? Eu vou usar uma função de repetição, que é for. Então, o que acontece? A estrutura básica do for, nós veremos depois mais outros exemplos mais complexos, mas vamos começar com este exemplo agora. Então, para um contador em range e um tamanho. Então, o que acontece aqui? Então, para este contador. O que é este contador? O contador é um número, é um auxiliar que vai me ajudar na contagem. Este contador é do tipo inteiro. Então, neste caso, ele vai contando de 1 em 1. Então, para um número dentro de um intervalo, Este range seria um intervalo de que tamanho? Tamanho variado. Eu vou chamar este contador de I. Pode ser qualquer letra. Eu chamo de I. In range. Range tamanho 3. Por que 3? Eu preciso de 3 coeficientes. A, B e C. 3. Então, este 3 aqui é o meu tamanho, é o número de iterações que eu farei deste for. Então, para I, ele vai começar em 0 e vai terminar em 2. Então, ele vai começar em 0, vai passar depois para o 1, depois vai passar para o 2 e acaba. Se eu contar aqui a quantidade de vezes, são 3 vezes. 1, 2, 3. Mas ele começa do 0. Então, ele não vai terminar em 3, ele vai terminar em 2. Se eu colocasse um range 4, ele terminaria em 3. 0, 1, 2, 3. Ele sempre termina em 1 menos do que este número que está aqui dentro, do range. Tá? Então, beleza. Ele vai fazer um loop. É... Eu preciso, depois do for em Python, colocar dois pontos. Tá? E aí, vou apagar isto daqui para vocês verem o que vai acontecer. Quando eu pressiono o enter, ele não vai, ele não posiciona o cursor juntamente aqui nesta coluna 0, né? Coluna 0. Por quê? É... Este... Essa indentação aqui, esse tab que é preenchido automaticamente, ele me mostra que tudo que estiver com esse espaçamento estará dentro desse for. Ou seja, este print não está dentro desse for, porque ele está, ele começa na primeira coluna aqui, ó. Já o que estiver aqui, será executado apenas dentro do for. Quando o for acabar, o código vem para cá e continua o código, né? Então, o que que acontece? Então, para i. Então, vamos pegar esse primeiro valor de i, para i igual a zero. O que que vai acontecer? Nós temos que mandar uma mensagem para o usuário digitar o valor, né? Da... Do coeficiente. O que que está acontecendo nessa linha? Vou colocar dois pontos. O que que está acontecendo nessa linha? Aqui vai aparecer para o usuário. Digite o... Esse i... Eu quero que apareça primeiro coeficiente, segundo coeficiente, terceiro coeficiente e tal. Só que como ele começa em zero, ele vai me mostrar. Digite o... Zeroésimo coeficiente. Não faz sentido. O primeiro coeficiente para nós, da equação de segundo grau, é o a. Mas aqui ele vai aparecer zero, tá? Então, se eu executar aqui, este código... Opa! Vitor zero... É, ainda não existe nada e tal. Bom, enfim. Vamos esquecer isso daqui por enquanto. Já vou mostrar para vocês. É... Deixa eu salvar isso aqui. Então, digite o... I. Se eu colocar aqui I mais 1, ele vai me mostrar... É... Digite o... Zero mais 1. Então, digite o primeiro coeficiente. E isso vai acontecer depois, quando o I for 1, 1 mais 1, 2. Digite o segundo coeficiente. E quando o I for igual a 2, 2 mais 1, 3. Digite o terceiro coeficiente. Ótimo. É... É... Feito isso, depois de digitar, né? De aparecer para o usuário na tela o que ele tem que fazer, eu preciso armazenar essa informação em uma variável. E essa variável, eu vou colocar uma letra qualquer aqui, W. O que é esse W? Esse W vai pegar o valor digitado pelo usuário. Então, eu vou colocar aqui float. Ah, mas o que é esse float? Float é uma variável do tipo real. Eu posso pôr int, como nos outros vídeos, de inteiro. Mas, para aprender aí, mais uma possibilidade, vou colocar float. Então, o usuário pode colocar um número qualquer, pode ser um número decimal, pode ser um número inteiro, não tem problema. Então, float. Então, float. Input. 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 Então, aqui eu estou mostrando na tela, armazenando o valor digitado na variável W, e adicionando essa variável W no meu vetor. Qual posição? Posição de índice 0, depois posição de índice 1, depois posição de índice 2. E vou colocar aqui o meu print vetor. E vou rodar agora para ver o que vai acontecer Então, digite o primeiro coeficiente Nós estamos aqui no i igual a zero Então, zero mais um, primeiro coeficiente Primeiro coeficiente Vou digitar aqui, um Digite o segundo coeficiente Estou dentro do loop Vou digitar cinco E digite o terceiro coeficiente Vou digitar seis Quando eu pressionar enter Depois de ter digitado esse seis Quando eu pressionar enter Ele vai sair do for E virar para esse print E vai me mostrar Um, cinco, seis E depois aqui embaixo Nesses outros prints Somente o valor da posição aqui Zero, da posição um Da posição dois Então, vou pressionar enter E está aqui O meu vetor completo Um, cinco, seis Digitado E aqui Um, cinco, seis Novamente mostrando As informações Então, todo aquele código Que eu tinha Para armazenar A Depois B Depois C Acaba sendo facilitado Por este For E se eu Completar o código Já usado Nos outros vídeos Para o cálculo Delta E do X1 e X2 Não vai alterar Nada Este código Aqui É o mesmo Usado nos vídeos Anteriores Que estava funcionando Só que agora Eu fiz de modo Interativo O armazenamento Desses valores Então, eu vou Remover estas informações E agora Nós veremos Que Não muda nada Na questão De funcionamento Do programa Vou salvar E vou rodar Então, digite o primeiro Coeficiente Um Segundo Cinco Terceiro Seis Calcula o delta E calcula as raízes Caso quando O delta for zero Um Quatro Quatro Aqui duas raízes iguais E o caso de delta Negativo Um Seis E treze E aí as minhas raízes São complexas Tá Eu posso Também Escrever O valor armazenado Enfim Esse jeito Usando o for Aqui Ele é Muito Bom Muito Rápido Quando eu tenho Várias Informações A serem digitadas No nosso caso Aqui Como são Três Apenas A, B e C Eu posso fazer Do método Que eu fiz Nos outros vídeos Agora Se isso daqui For Trinta Quarenta Cem Mil Milhão Já fica Meio complicado Escrever Um milhão De estruturas Iguais Então Eu uso Um for E ele vai Repetindo Isso daqui Um milhão De vezes E aí vai Amazenando Nesse meu vetor Vai Vetor zero Vetor um Vetor dois Até vetor Um milhão Menos um Tá E é isso Então O for É um laço De repetição Ele Ajuda No preenchimento Desse vetor Por isso Que a ideia De vetor Ela é Interessante Usamos Apenas Um único Nome E usamos As posições Específicas Do que é Do que é Fundamental Para o nosso Cálculo Aqui do delta E também O cálculo Das raízes Então Nós temos Aqui Uma variável Sendo usada Com os três Coeficientes Que precisamos O A O B E o C Para o cálculo Das raízes Esse vídeo Foi Um pouco Mais rápido No próximo Vídeo Nós vamos Trabalhar Com a Função Condicional WIF Para Mexer Aqui Algumas Coisinhas Para deixar Um pouco Mais Legal E ver Também A funcionalidade Dessas Estruturas Condicionais Um grande Abraço Bons estudos Se inscreve No canal Se não for Inscrito Compartilha Com o pessoal Até o próximo Vídeo Abraço